Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, eu arrebento o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se você não fizer isso, você não vai ganhar as skins, hein Eu tô vendo um vídeo especial que eu vou soltar todas as skins juntos pra você, mano, imagina Skin do Saruto, do Saruto Reverso, a minha, da minha com as marcas Mano, tem muita skin bacana que eu vou liberar pra vocês, beleza? Mas vai ser um vídeo especial só com isso, beleza, galera? Então, se você quer esse vídeo logo, deixa o seu like Porque se você não deixar o like no vídeo, esse vídeo, galera, o vídeo não vai chegar pra vocês E, consequentemente, vocês não vão ter as skins, então deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Então, eu conto com todo mundo aqui embaixo, também comenta o que você tá achando aqui da série, galerinha Porque eu sempre respondo todo mundo, tá ligado? Eu sempre tiro uns 20, meia hora do meu dia pra responder as perguntas de cada vídeo, tá ligado? Então, o que eu faço? Primeiro vídeo, eu deixo meia hora pro primeiro vídeo, meia hora pro segundo, meia hora pro terceiro Geralmente eu perco, sei lá, tipo, duas horas, tá ligado? Eu tiro duas horas do meu dia pra ficar trocando ideia com você, porque eu acho muito da hora, velho Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá sensacional e é nóis! Como que aquele cara ousa fazer isso comigo? Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Então quer dizer que ele não quis me controlar exatamente, ele queria meio que fazer o que eu fiz De ter um filho poderoso Ai, que ódio! Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Ai, que vontade de acabar com aquele Kawaki Eu preciso acabar com ele antes de tudo Moruto? Moruto? Tio Sasuke? O que aconteceu? Eu vi umas explosões por aqui Nada, nada não Conta logo Não aconteceu nada, tio Sasuke Tem certeza? Ai, eu vou ter que acabar contando pra você uma hora ou outra, né? Mas que a gente resolveu muitas coisas juntos Tá bom, tá, eu vou te contar Deixa eu respirar um pouco aqui Ai, tá Calma, Moruto Você tem que se manter firme Tá O Kawaki acabou de invadir a vila, tio Sasuke Entendi, ele está vindo, então? Não O Kawaki não é o problema A gente é muito mais forte do que ele, tio Sasuke O Kawaki não é o nosso principal problema hoje em dia Qual que é o problema? Sabe quando ele me controlou que eu fui salvar o Mandarama? Sim Bom Eu não lembro disso Eu não lembro exatamente de quase nada que aconteceu naquela época Só que ele falou que usou o meu DNA E o DNA da salada que ele tinha já guardado Pra fazer um saruto pra ele, tio Sasuke O que? Ele fez um saruto? Um saruto pra ele Você tem noção que ele vai ter um saruto meio que do mal Tipo, controlado por ele Mas você viu já ele, alguma coisa do tipo? Bom, ainda não, né? Mas imagina o poder Se ele tiver o mesmo poder do saruto A gente está totalmente ferrado, Sasuke Se ele estivesse passando pelo saruto, alguma coisa do tipo? Calma Você está querendo me dizer que o saruto Birrento Chato Que está agora Será que a... Não, 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 não Calma, não, calma Não é isso Eu estou falando que ele pode se passar pelo saruto Eu acho que esse saruto aí é o normal Porque eu conheço ele há muito tempo Mas, meu Deus do céu A gente tem que ficar meio que de olho agora, então Tudo que o saruto fizer a gente tem que ficar de olho É, porque se acontecer alguma coisa Porque eu acho que Se a coisa do Kawaki não é uma coisa tão simples Birrento, alguma coisa do tipo É Pois é, ele falou de Sasuke Que ele colocou um jutsu Um gen jutsu, na verdade, nele Que ele vai saber que eu sou do mal Vai saber que, tipo Eu sou um péssimo pai, sabe? Ele meio que vai conseguir controlar as ações desse saruto, entendeu? Ele botou você Ele contra você mesmo, né? É, só que a gente tem duas coisas Que vai facilitar muito Pra derrotar esse saruto O que? Mas o que você acha? Não sei Não faço a mínima ideia Bom, a gente tem o saruto verdadeiro Uma cópia Nunca vai ser tão bom quanto a verdadeira de o Sasuke Uhum E mais uma coisa Vem aqui O que? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Sobe aqui em cima Hum A gente tem isso É, você tem razão A gente pode colher informações aqui dentro Deixar ele aqui dentro até Ele falar alguma coisa Já que ele é uma aberração Ele não é uma pessoa normal E isso daqui, querendo ou não Ele não vai conseguir sair nunca Nem um saruto normal Conseguiu sair disso daqui É Agora eu acho que eu meio que Mordi as minhas palavras, né? Porque Eu não queria provar Não queria deixar fazer meio que As coisas Meio que científicas, né? Mas querendo ou não Ela vai ajudar bastante gente agora, né? É, eu já falei Porque eu acho que O final de tudo O final de toda essa história Só vai ser armas ninjas As únicas coisas Que vão ajudar Nosso próprio chakra Serão a melhoria E a potência Nas nossas armas Entendeu? Você acha que tipo Vai meio que acabar Esse negócio De usar o próprio chakra? Poucas pessoas Só alguém que vai ser Muito bom de mérito De usar chakra Acho que vai poder ganhar De alguém que usa Uma arma ninja Onde você não precisa Nem utilizar o seu próprio chakra E sim uma fonte de energia Eu ouvi falar Que tem gente usando Energia do sol até Energia do sol? Como assim? Eles tem algum tipo De painel Que consegue concentrar O chakra Que vem do nada Assim, entendeu? Será que tem alguma coisa A ver com energia natural também? Talvez O sol pode ser Algum tipo de energia natural Ai meu Deus do céu Tá Eles são do mal Alguma coisa do tipo Ou não? Hum Bom Eu até agora Descobri que eles só são Cientistas de outras vilas Tá Se eles falarem alguma coisa A gente começa a se preocupar Com isso Porque agora a gente tem Um grande problema Que é esse negócio Do saruto Vamos fazer o seguinte Bom Você vai ter que ficar Tipo Meio que 24 horas De olho no saruto Eu já faço isso Às vezes né Porque a gente tem que saber Qual é o verdadeiro E qual é o falso Porque a gente não pode Sair tipo Atacando nosso Meu filho E seu neto Sabe Você tem razão Se o falso Eu acho que o falso Agiria como se fosse Um filho perfeito Eu acho que você vai conseguir Diferenciar os dois Agora Sendo um bom E um sendo mal E o mal Seria o seu filho O saruto Acho que ele deve Ele deve ter células Do saruto Por causa Do mochica Não tem Ai meu Deus Esses caras pensaram Em tudo Também né Tio Sasuke Tá Então faz o seguinte Fica de olho no saruto E eu vou dar uma olhada Na vida Ver se eu acho Esse saruto do mal Tá bom Toma cuidado Você também Ai meu Deus do céu Quanta coisa acontecendo Quanta coisa Quanta coisa Quanta coisa Ai meu Deus Tá Tô sentindo alguma coisa Aqui Mas não parece O tecara do saruto Parece um tecara Muito gigante Vindo daqui Será que tem Alguma coisa a ver Não é possível Ai ai E agora Cadê o meu pai Cadê a minha mãe Cadê todo mundo Ai meu Deus do céu Saruto Oi papai Querido Tudo bem Ah Oi filho Tudo E você Ah Eu tô bem Papai É Hoje tá um dia Muito bonito Né Nossa senhora E a sua escola Filho Como que foi Ah papai Você sabe que eu não fui Pra escola né Que eu não vou pra escola Seu impostor O que Como que você sabe Que eu não sou o saruto verdadeiro O meu filho Eu sei as características do meu filho O que que você quer aqui Seu impostor Eu vou fazer dessa vila Um verdadeiro inferno Eu vou dominar todo esse mundo ninja Pra começar Eu vou acabar com o seu verdadeiro filho E depois eu vou ser o verdadeiro saruto E ninguém vai poder me deter Porque só ele consegue me deter Você acha mais que você consegue me deter com esse poder seu? Seu maldito Ai 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 É Você é bastante forte Mas você não é mais forte do que eu Ai 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 Como você ouça parecer com o meu Com o meu filho Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Ah Você tá me irritando Você tá começando a me irritar Quando eu nasci Moroto Eu tenho algumas memórias do seu filho Mas você conseguiu adivinhar algumas memórias que eu ainda não tenho Mas você Você O vovô Sasuke A minha mãe Todos vão parar de existir Daqui a pouquinho Então toma cuidado Que eu vou voltar E vou acabar com essa vila Cuidado Cuidado quando estiver com o seu querido filho Volta aqui Eu não vou deixar você fugir Vai que ele pode se tornar eu Você ainda quer lutar? É sério isso? Você não tem nenhuma chance contra mim Você não tem nenhuma chance contra mim Eu não vou deixar você fugir Eu não vou deixar você fugir Cadê ele? Volta aqui e luta comigo Que eu vou acabar com você Aqui e agora Acabou Então você Que pediu Ah Toma isso Agora eu vou utilizar uma coisa Que eu não queria ter que utilizar em você Meu querido papai Paralise O que você está fazendo? Você vai sofrer De dentro pra fora Adeus papai Eu espero que você não se vá nesse jute Como você pode? Esse olho dele é muito forte Como que ele tem o mesmo poder do meu filho? Ai que ódio